O curso de produção de videoaula é um curso voltado a todos os profissionais, todos os interessados em conhecer essa temática e aprofundar um pouco mais a temática de produção de vídeos. É um curso que tem três módulos, com 200 horas de formação, tanto da teoria quanto da prática. Vai desde a pré-produção, a produção e a edição desses vídeos. Ele tem um requisito mínimo que é o ensino médio. Então todo profissional que tenha já o ensino médio, que tenha o interesse em conhecer um pouco mais como se dá a produção de videoaulas, esse curso específico é para a área de vídeos afins com a área de educação, mas no entanto também há profissionais ou outras pessoas que tenham interesse em conhecer um pouco mais como se dá todas as etapas de produção de uma vídeo. Ou seja, aquelas pessoas que estão aí interessadas em ser blogueiras, em conhecer um pouco mais sobre como se dá edição de vídeos, esse curso então é voltado para isso. O curso é 100% online. Teremos tanto aulas teóricas quanto prática por meio de uma plataforma virtual da UEMA. O investimento do curso então é no valor de 300 reais. Estamos realmente no último lote, temos uma demanda muito grande por esse curso. E finalizando, nós gostaríamos de realmente que você que tenha interesse em conhecer sobre a temática de produção de videoaula, venha então conhecer esse curso, venha se inscrever. As inscrições elas estão abertas tanto no site da UEMA quanto da UEMA.net. Então a UEMA é www.ema.br, você pode procurar o link para o curso de produção de videoaula ou o UEMA.net que é www.emanet.ema.br. As vagas são limitadas e as inscrições vão até o dia 31 de janeiro. Então procure logo o site e não deixe de perder uma grande oportunidade dessa.